Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer aquela faxina, aquela organização. Então fica ligadinho e vem comigo. Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje eu quero organizar aqui a casa e eu vou dar uma geral. Vocês sabem que eu gosto de organizar a casa por zonas, por compartimentos. E hoje eu quero começar lá em cima e eu vou mostrando um pedacinho de cada coisa pra vocês pra que vocês saibam como eu faço essa organização antes de fazer uma faxina grande. E se você está chegando aqui no canal agora e não me conhece, meu nome é Barlinda. Seja muito bem-vindo. Eu moro na Itália e esse é um canal onde eu falo da minha rotina diária, do meu dia a dia. Eu dou várias dicas pra você que está aí do outro lado me assistindo. Seja muito bem-vindo. Quero te convidar desde já a dar um like nesse vídeo, a compartilhar esse vídeo com os seus amigos e a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Corre aí nesse botãozinho vermelho, se inscreve, aproveita e clica nesse sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal. Vamos lá começar a organização. Quero começar lá em cima no quarto. Ai que alegria, gente. O sol saiu. Já estava com dois dias de chuva aqui. E agora eu vou deixar aqui, ó, os travesseiros e o endredom pegando o solzinho. Então, apesar de ter nuvens, mas o sol tá saindo. Olha que dia lindo. Essa é a parte onde eu vou, e deixe-me wet in the rain. Eu sei que as coisas que eu fiz, não é realmente o que você chama de graça. Essa é a parte onde você cria, cria, porque você não vai ver me de novo. E todas as coisas que eu fiz, Agora, ó, vou tirar isso aqui, levar essas roupas que eu troquei lá pra baixo pra colocar na máquina pra lavar. Aproveitei, já aspirei aqui o banheiro, vou aspirar a escada. Bem, gente, vocês viram que eu dei uma geral lá em cima. Essa geral eu não faço todo dia, tá? Geralmente, eu faço aquela manutenção que eu mostrei pra vocês já naquele vídeo, que vocês gostaram bastante, foi como arrumar a sua casa em apenas 30 minutos. E aquela manutenção ali eu faço todos os dias. Hoje, uma vez por semana, eu faço essa manutenção aqui, tá? Que é aspirar, tirar a poeira, trocar lençol de cama, limpar bem. Agora eu vou lá dar uma lavada no banheiro, porque hoje tá realmente precisando que eu lave. E aí eu termino lá em cima e o resto da semana eu vou manter essa limpeza. Claro que uma vez por mês eu vou fazer aquela faxina mais pesada, tá? Que é limpar vidro, tirar as coisas do lugar. E isso realmente eu tenho que fazer. E eu ainda não fiz, porque a primavera aqui não chegou de vez. E ainda tá muito frio pra tá abrindo as portas. E quando eu vou fazer essa faxina, eu preciso que as portas fiquem abertas. Eu preciso de muita luz e claridade, que vocês sabem que aqui não tem. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não vá fazer faxina na sua casa todo dia. Basta você fazer uma vez por mês. E uma vez por semana você faz uma limpeza mais profunda. E aí você vai o resto da semana mantendo. Eu gastei uma hora pra fazer essa limpeza mais profunda lá em cima. No quarto, nos dois quartos. E aspirando, tirando poeira, tá? Agora eu vou só lavar o banheiro e lá em cima fica pronto. Um beijo. Vai aqui em cima no blog. Não esquece do meu like. E até a próxima. Tchau! Esse papel toalha no vidro e na pia. Tchau!